Olá, hoje no Empresários de Sucesso TV eu vou conversar com Liliane Sandi, uma das idealizadoras da clínica odontológica Odonto Saúde. Muito bem-vinda ao nosso programa, Liliane. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Empresários de Sucesso, pelo convite. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso em te receber aqui. Liliane, eu gostaria de começar entendendo um pouquinho o que você desejava conquistar quando pensou em fazer odontologia. Conta um pouquinho pra gente sobre esse início da sua carreira. Desde muito nova, eu sempre fui muito dedicada em tudo que eu fazia. Então, quando eu decidi fazer odontologia, eu queria muito ser uma dentista muito boa, qualificada e, claro, ter o meu trabalho reconhecido. Era o que eu sonhava na época. E essa atuária da odontologia também lida com a estética, com a beleza, né? Como você concilia tudo isso e como você está se adaptando a essa nova realidade? É, essa nova realidade pegou todo mundo de surpresa. Acho que o que a gente teve que lidar inicialmente foi o medo do incerto, do incomum pra todo mundo, né? Mas quanto ao uso de EPIs, o equipamento de proteção individual, que é luva, gorro, máscara, pra gente, da odontologia, já era uma rotina, um controle de infecção rigoroso. Isso não foi difícil de adequar alguns ajustes que nós precisamos fazer. Foi bem tranquilo. O que eu vejo como o mais desafiador hoje é usar a máscara o tempo todo. Do que a gente sai do consultório, na rua, no elevador, no carro. Acho que esse tem sido o mais difícil de se adaptar. No teu atendimento também deve ter havido alguma mudança, né? Como essas alterações aí no dia a dia dos clientes impactaram a clínica? O impacto foi bem negativo no começo. Foi assustador, porque as pessoas deixaram de vir no consultório. Logo numa sequência muito curta, nós tivemos que fechar as clínicas por alguns dias. E quando voltamos, voltamos só com atendimento de urgência e emergência. Aí tem o nosso lado empresário, que tem um monte de responsabilidade, se preocupa. Então, no começo foi bem negativo o impacto. Aos poucos, a gente foi voltando o atendimento, as coisas foram voltando ao normal. E hoje as pessoas ainda continuam no home office. Então, eles têm um horário mais flexível. Então, agora eu acho que eles estão adequando melhor essa questão de cuidar da saúde bucal. Ou a área da estética, de botox, preenchimento. Eles adequam melhor os horários. Então, acabou que agora no final a gente tem um lado positivo. Mas no começo foi bem difícil. E Liliane, a gente sabe que cada vez mais a internet está auxiliando aí nas empresas, nessa relação com os clientes também. Vocês têm apostado nesse mundo virtual, nas plataformas digitais? Eu confesso que isso é muito recente, na verdade. A gente tem apostado sim, respondendo a sua pergunta. Mas é bem recente. Eu comecei a mexer no Instagram tem sete meses, mais ou menos. A gente, hoje, eu vejo que é uma ferramenta de marketing imprescindível. Tanto para a odontologia, para a dentista, para qualquer área. Hoje em dia o marketing digital está para todo mundo, né? Não tem como não apostar. Eu uso muito o Instagram. Todos os dias eu tenho pacientes novos vindos do Instagram. É incrível, assim, o resultado que dá para a empresa, assim. Liliane, e é possível fazer, em relação aos tratamentos, é possível fazer ou manter um tratamento em casa também? Não. Eu acho que esse é o grande desafio do Instagram para a gente, né? Ele é uma ferramenta incrível. A gente posta foto de antes e depois. Mantém um contato próximo com o paciente. A gente consegue entender um pouco mais do nosso paciente conhecer, né? Mas o fator limitante é esse. A gente não consegue fazer uma avaliação pelo Instagram, pelo WhatsApp, ou por qualquer outro meio. Nem muito menos fazer um atendimento. A gente precisa do atendimento físico. O atendimento tem que ser no consultório. Liliane, e qual a sua maior motivação hoje para crescer cada vez mais e ter uma clientela maior? E qual o seu diferencial nesse mercado de trabalho? A motivação, com certeza, é o feedback positivo. Quando a gente recebe uma mensagem, um agradecimento, ou o paciente relatando alguma coisa que fez e gostou, com certeza é essa motivação diária. É ter o trabalho bem feito, reconhecido. O diferencial, com certeza, é o bom atendimento que a gente presta. E ele não seria possível se a gente não tivesse a equipe bem treinada, bem capacitada, que também é um diferencial. E um outro diferencial que eu prezo muito, pego bastante no pé aqui do pessoal, é o relacionamento próximo com o paciente. Seja pelo Instagram, pelo WhatsApp, por telefone. A gente sempre vê um contato muito próximo com o paciente. E o paciente gosta disso. Eu acho que isso é um diferencial bem importante. Liliane, você já tem um caminho consolidado na tua carreira até aqui. Eu gostaria de saber quais são as suas expectativas futuras. Tem projetos aí pela frente? Temos, temos sim. A gente pensa em ter mais clínicas em breve, se Deus quiser. E, claro, eu quero a clínica com o mesmo padrão de qualidade, um bom atendimento, prestar o mesmo bom atendimento em todas as clínicas. Esse é o nosso projeto. Muito bem. Eu agradeço muito a sua participação aqui no Empresários de Sucesso. E espero que consiga obter êxito nesses novos projetos aí também. Obrigada. Eu que agradeço, Cláudia. Eu agradeço o convite, a confiança. Muito obrigada, viu? Eu que te agradeço. Eu conversei com Liliane Sandi, uma das idealizadoras da clínica odontológica Odonto Saúde. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.